É como uma ferramenta de mudar a mentalidade do cara. Eu vejo por mim, cara. A pessoa que eu me tornei depois que comecei a treinar o wrestling. Uma pessoa mais confiante, meu irmão, que vai pra cima. Que sabe se deu ruim num dia, meu irmão. Chega em casa, se for pra chorar, chora. Bota a cabeça no lugar. Irmão, volta com força total no dia seguinte, segunda-feira, e a outra semana já, volta treinando que vai dar bom de novo. Não desistir, né? Exatamente, resiliência. E a minha história foi bem assim, cara. Muita gente me... Logo, a galera vai te conhecer quando tu tá aqui, né? Quando tá começando a crescer. Mas, pessoal, a minha história no wrestling não foi uma história fácil, não, cara. Eu saio de Nova Iguaçu todo dia, ia treinando na Tijuca, e depois o treino foi lá pro Flamengo, fazia esse translado todo dia. O que acontece? Eu andava até a estação de trem, do trem saltava na central, e na central pegava o metrô voltando. Só que tem uma hora que isso ficou muito cansativo pra mim. Aí eu andava até o ônibus, perto da minha casa, pegava um ônibus, o verdinho, quem mora em Nova Iguaçu sabe, pegava o verdinho pra Pavuna, pegava o metrô, porque eu andava menos. Só que quando eu ia voltar do treino, o metrô tava lotado. Como é que ele descansa? Aí eu pegava o 665, que eu ia dormindo. Aí eu partiu um dia que eu acordei numa área perigosa pra caraca do Rio de Janeiro, cara, em Costa Barros. Olhei, meu irmão, esquisito. Falei, caramba, onde é que eu tô, o cara, cara? Tô tentando ir pra Pavuna. E aí eu fui galgando os degraus ali, cara, pouco a pouco. Aí tem uma hora que eu comecei a dar aula, aí ficou inviável, galera, ficar indo e voltando todo dia, que tava ficando muito cansado. Várias vezes, o Marco, daqui a pouco o Marco vai tá aqui no podcast também. Pô, várias vezes o Marco fala, pô, cara, não passa o ferrego não, cara. Se for cair caia aqui em casa. Por quê? Cara, várias vezes eu saia da pirâmide tarde dando aula, ficava na rua. Tem um dia que era 3, 3 e pouca da manhã quando eu não tinha chegado em casa. Caramba. E aí foi quando eu me mudei pra cá, as portas se abriram, comecei a dar muita aula, mas o que me proporcionou isso foi o esporte. Eu não sei se eu estaria aqui hoje falando com vocês nesse podcast se o Wrestle não tivesse me proporcionado isso. Incrível.